Carteira de investimentos bombando, sim, estamos vendo aí volatilidade positiva no mercado financeiro como falo sempre a vocês, de olho no peixe e olho no gato, ou seja, se você puder estar estudando uma diversificação para sua carteira, para o seu patrimônio, é bem interessante que você no médio a longo prazo estará vendo também sua carteira positivando em um segmento, fazendo ali suas compras parciais, enviando então capital para onde você está observando que não vem performando interessante, como você dizia, positivo, mas por alguns momentos do mercado, então cabe um estudo ainda mais elevado para que você possa tomar suas decisões como falo a vocês e como vocês sabem, não recomendamos a compra ou vende qualquer ativo do mercado financeiro, mas já começando esse vídeo muito focado aqui na XRP que vem hoje mostrando potencial também, já temos aí uma volatilidade nos últimos nove dias na casa de 65% positivo e claro, o canal Ações e Moedas vai mostrar tudo para você. Já começando aqui então, muitos e muitos detalhezinhos para esse vídeo, temos aí Fear and Greed, no caso, medo e ganância, estamos hoje na ganância extrema em 85, temos aí também Bitcoin hoje, claro, observamos aí todos os nossos investimentos na parte de carteiras criptos, né? Onde temos aí criptomoedas, então, fazendo uma performance bem interessante de ouro depois do Ralph, depois da parte vinda das eleições americanas com a vitória de Trump, que sinalizou aí para o mercado novas expectativas futuras, então o mercado vem na onda, como eu falo sempre para vocês, de expectativas, sim, e aí então vem se mostrando aqui com potencial comprador até o momento. No momento da gravação, temos aí Bitcoin, 91.447 dólares, né? Já tivemos aí 93 mil dólares e também já passando, né? Para as demais criptomoedas, uma volatilidade legal, interessante, o Ethereum 3.106, temos aí Solana, 220 dólares, então esses três ativos temos em nossa carteira, Bitcoin, Ethereum, Solana, temos também, claro, desse vídeo XRP, que mostra-se para nós aqui, hoje, uma movimentação interessante aqui do ativo, até o momento aqui da gravação, 0.89 cento de dólar, temos aí um acumulado nos últimos sete dias de 62.10%, sendo que, nas últimas 24 horas, já soma aí, ó, 14,61%, então é legal também da parte das criptomoedas, na parte que nos interessa, claro, da positividade, da exponencialidade do valor da cotação, sete dias por semana, 24 horas por dia, então aí fica mais interessante de estarmos observando aqui o ativo. Aqui no caso, a criptomoeda, no caso, já veio passando por várias e várias, vamos dizer assim, interações junto à justiça americana, né? XRP, e agora também está com uma aceitação maior, novas propostas também, de aceitações por outros mercados aí, na parte de transações, então validando essas transações, então é um ponto bem interessante, como eu falo para vocês, todos os mercados aí, vem na busca aí de expectativas futuras. E aqui, como já é legal de ser mostrado para os amigos, pegando aqui no trading view, claro, observando por esse movimento aqui, ó, comprador, então já assinalizou para vocês, observamos parte corretiva, e no caso, topinho mais próximo aqui, derrompimento, então para que a gente possa estar vendo essa volatilidade aqui da criptomoeda, no caso aqui, que nos interessa no momento desse vídeo, que é a XRP. Então você vê comigo aqui, temos aí, ó, volatilidade, que veio hoje, no caso, buscando 0,92 centavos, que deu aí 74%, mas tivemos aí a correção, no momento da gravação, estamos vendo aí a 0,89, o que mostra para nós aqui, então, um total de nove dias, sendo aí, no caso, 67%, vírgula 87%. Então, bem interessante a volatilidade aqui de algumas criptomoedas, então temos aí 0,36 centavos de dólar na movimentação desses últimos nove dias, como estou citando para os amigos nesse vídeo, né? É legal que aproveite também, coloque nos comentários se você está diversificando a sua carteira, tem criptomoedas, tem ações, tem fundos imobiliários, sempre observando, como falo a vocês, onde você estará buscando risco para o seu capital, para que você possa, no médio a longo prazo, estar aí, sempre potencializando, vendo, sim, o que se encaixa na sua estratégia. Mas aqui, ponto bem interessante, como eu sempre falo para os amigos, vamos observar aqui, ó, esse outro ponto interessante, que vem aqui, claro, junto à CoinMarketCap, né? Para que a gente possa ver como é que está toda a volatilidade, ou seja, a dominância do Bitcoin, claro, para que possa passar logo mais aí, a euforia ainda maior para as altcoins, ou seja, a dominância aqui, você vê comigo, 59,86, Ethereum vem com 12,38%, ou seja, você vê que temos aqui uma leve melhora na dominância aqui do Ethereum, que teve uma correçãozinha, né? Aí, no caso, você vê, refletindo, né? Em várias criptomoedas, no caso, estudadas aqui pelo canal Ações Moedas, que temos em nossa carteira, claro, né? Aqui, no caso, então, já clicando para vocês, junto às novas informações aqui de XRP, que, como eu mostro para vocês, mostra-se no momento da gravação como bullish, ou seja, 86% aqui, ó, mercado comprador para XRP. E legal também de ser salientado para vocês, no caso, né? Que a movimentação começou a acelerar apenas nove dias, ou seja, estamos vendo no sentido da dominância, né? Do Bitcoin frente ao Ethereum, no caso, né? Que vai estar aí na nossa expectativa, liberando logo mais toda essa movimentação aqui das criptomoedas, ou seja, estamos aí prestes a ter aí o final do ano de 2024, já começa muito essa euforia, e estamos na expectativa que comece a ser, vamos dizer assim, o start, inicial, então, de uma volatilidade para o período aí, de, pelo menos aí, os três trimestres, né? De 2025 para as criptomoedas, no caso, né? Ponto interessante a ser comentado com os amigos também, é que a XRP atinge alta, no caso, de 16 meses, né? Após vitória judicial e aumento de 23%, como já falei para vocês ao decorrer desse vídeo, já teve, né? Frente ao mercado americano, vários entraves, vamos dizer assim, né? Para o seu potencial, muitos já vêm falando a respeito, né? Que nesta out-season, então, teremos aí várias surpresas, né? Então, a XRP é uma criptomoeda que o pessoal está de olho, vendo pelo seu potencial de estar aí fechando novas possibilidades de transações futuras, né? Claro, estamos de olho em todas as informações que vêm no mercado financeiro, não tomando risco de forma alguma, antecipando qualquer informação que não veio, não vamos aí trocar os pés pelas mãos, porque junto à parte da volatilidade das criptomoedas, frente a ações, frente a fundos imobiliários, é muito maior. Então, aí, o risco, como eu falo para vocês, é legal que a gente possa estar tendo pequena porcentagem da nossa carteira, claro, não sei qual é a sua faixa etária, qual é a sua expectativa no médio a longo prazo, né? Mas sempre é legal que você possa estar vendo, né? Assim, as possibilidades para que você possa potencializar o seu capital de uma forma bem mais tranquila, objetiva, né? Então, aqui, como eu estou posicionando para vocês, cotação do momento aqui de XRP, no momento da gravação, 0,88 centos de dólar. No caso, muito interessante, a volatilidade se apenas nove dias, pegando para vocês aqui também, como os amigos gostam de estar observando na parte do semanal, temos aqui, ó, já para mostrar para vocês, movimento interessantíssimo daqui, ó. Então, no caso, né, o pessoal observando, né, o IPO aqui junto à parte da XRP na barra e sua listagem, né, temos aqui que ocorreu no mês de abril de 2018, ou seja, tivemos a máxima de 1 dólar e 48 centavos. Depois tivemos aí outra movimentação interessante, compradora aqui da criptomoeda, que ocorreu aqui no período, já sendo aqui específico para os amigos, relacionada aqui ao mês de março de 2021, batendo 1 dólar e 96 centavos, ou seja, estamos com a cotação no 0,88, no momento da gravação, temos aqui vários topinhos anteriores, como observamos aqui, ó, para serem aí testados na casa de 1 dólar, depois temos aí 1,19, né, uma cronologia bem interessante para que, se tivermos essa dominância do Bitcoin como esperado, né, como tivemos em outros halves anteriores, né, aí pode estar desencadeando a alt-season, e aí algumas criptomoedas tendo potencial, tendo aí parcerias, tendo outras projeções para a sua utilidade, como sempre falo para vocês, né, a utilidade junto às criptomoedas é o que nos interessa, e aí podendo novamente estar tentando primeiramente aí a parte da sua listagem, a sua cotação aqui na Binance, na casa de 1 dólar e 51 centavos, que leva para nós aqui um aumento significativo, como falo a vocês, não temos a bola de cristal, claro, não vamos aí saindo, dando all-in em qualquer cativo, qualquer criptomoeda, né, sim, tendo cautela e buscando estar vivos junto ao mercado financeiro, né, por várias e várias décadas, né, potencializando aí o nosso capital. Então, amigos, vídeo bem rápido focado junto à XRP, cotação de hoje aí, movimentação interessante, deixando aí vários amigos apreensivos, né, sobre a parte que nos interessa de entrada de volume, comprador nos ativos, você observa, já apresentando para vocês também a típica, né, tivemos aqui só fluxo vendedor, depois dessa média, no caso, tocada aqui várias vezes por fluxo vendedor, e agora então já temos aí, ó, movimentação de 5 dias compradores, né, então, obrigado pela parceria de vocês, até mais!